Está programada para este domingo a décima caminhada da Vila Itopava. O evento, coordenado pelo Dieter Gistener, tem inscrições ainda abertas até a sexta-feira, né? As inscrições via internet acontecem até na sexta-feira ao meio-dia pelo site caminhadadavila.tur.br Repetindo, caminhadadavila.tur.br Quem não tiver a oportunidade de fazer até sexta-feira ao meio-dia, poderá fazer no local do evento a partir das 7 horas da manhã de domingo. Às 10 horas é a última saída para os caminhantes. Então, quem tiver e quiser ter vontade de conhecer o interior da Vila Itopava, com várias atrações, onde nós vamos ter três pontos de venda de produtos coloniais, produtos assim como geleias, pães, tudo vai poder participar de uma caminhada belíssima, além de conhecer a maior beleza arquitetônica que nós temos em Blumenau, que são 18 casas em Chaimel, na região da Vila Itopava. Dieter, quem pode participar da caminhada? Todas as pessoas podem participar. Nós teremos três circuitos. Um de 30 quilômetros só para ciclistas, que saem às 8 horas da manhã. E temos dois percursos, um de 10 e um de 7,5 quilômetros para caminhantes, que saem às 8 e 15 da manhã até às 10 horas. Não é uma corrida. A pessoa vai poder desfrutar, fazer suas compras naqueles três pontos de comercialização de produtos, conhecer as casas com tranquilidade. Às 7 horas da manhã, será servido um café colonial lá no local da Sociedade Serrinha, ao custo de 20 reais. E a partir das 11 horas, nós também teremos um almoço colonial ao custo de 35 reais para todos que quiserem participar. Bom, a expectativa é de mais de 3 mil pessoas, entre aqueles que vão participar das caminhadas, da prova de ciclismo e aquele pessoal de apoio. É, ano passado nós chegamos em 3 mil e 500. Esse ano, por coincidência, existem outras caminhadas programadas aqui para a região de Blumenau na mesma data. A nossa já está um ano programada. Mas a gente espera chegar pelo menos perto do número de pessoas do ano passado. Além disso que eu falei da venda de produtos coloniais, nós também teremos bandinhas típicas no local, bandionistas em toda a região do percurso. Vai ser um domingo bem agradável e tenho certeza que o tempo vai colaborar conosco. Essa é a previsão, por enquanto. Pois é, rotas com cenário maravilhoso em meio à natureza. Em meio à natureza, é um cenário belíssimo. Então, quem não conhece o interior da Vila Itopava, não conhece a Vila Itopava, venha, você vai desfrutar de momentos maravilhosos com sua família, com seus amigos. Venha realmente se divertir nesse domingo, dia 25, a partir das 8 horas da manhã, lá na Sociedade Serrinha. Ok, muito obrigado então ao Dieter, que coordena a décima caminhada da Vila Itopava, evento agendado para este domingo, dia 25. Vilmar Minoso para o TVL Notícias.